A partir de agora, está entrando no ar um show de música sertaneja raiz, country e sertaneja universitária. Programa Coração Sertanejo. Olá amigos da TV Guarulhos, estamos começando mais um programa Coração Sertanejo, aqui pela melhor. Querendo dar um boa tarde para você que está em casa, para você que está acompanhando a gente através da internet também. Hoje nós temos aqui em nosso programa, este cantor que vai cantar muita música bonita para você curtir também. A lembrar também que nós temos a polêmica hoje de Todo Poderoso Timão, sobre os franqueados, a SPR e aquele rolo todo. Já já nós vamos bater um papo aqui com ele também, que vai trazer o melhor para a gente aqui, tá bom? E recebendo aqui ele, Giovanni Gandolfi, junto comigo. Uma boa tarde a todos, boa tarde Eduardo de Moura, a todos os telespectadores e... Moda na conversa, né? Vambora. Sucesso não para, você vai curtir o melhor da música sertaneja aqui comigo. Giovanni Gandolfi cantando para vocês, segura aí. É o Coração Sertanejo na TV, na TV Guarulhos, segura aí. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Bom, não tem mais, eu já sinto vontade. Das bocas juntas e o calor, do nosso lugarzinho de amor, já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar, então 1504 pra falar. Sei que sabe, amor, se a gente fica junto, dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra nascer. Nós já estamos tão perto, tão perto do coração. Assim, é. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra nascer, nós já estamos tão perto. Nós já estamos tão perto, tão perto do coração. Nossa relação tem tudo pra nascer, nós já estamos tão perto. O que temos pra hoje é saudade. Tá aí, Giovanni, aqui comigo. É Giovanni ou Giovanni? Giovanni Gandolfi. Você sabe que esses nomes italianos são meio complicados, né? É, difícil, né, Bruno? É Giovanni? Gandolfi. Gandolfi. Isso aí mesmo. Rapaz do céu, tá vendo aí? Viu, Fabião? É, tamo aí. É, o nome é meio complicado de falar, né? Se o cara for meio caipinha, vai jogando golfe. Foi jogando golfe. Pra você ligado comigo aqui na Melhor, eu só tenho a agradecer você pela audiência, pelo carinho. Participe com a gente através do nosso WhatsApp. É muito fácil, você pode mandar o teu recado agora pra nós aqui, viu? O telefone tá aí no GC, é o 947482110. Você participa comigo aqui ao vivo e a cores. Já tem gente mandando aqui abraços, vamos lá. Deixa eu ver quem tá mandando pra gente aqui. O Edson da empresa Vigiseg, Sistema de Segurança em Guarulhos. Tá curtindo o programa lá, mandando um abraço. Tá assistindo o nosso programa lá e parabenizando o cantor Giovanni. Obrigado pelo carinho. Um abraço. O Edson aí da Vigiseg, junto com a gente também. O Paulo está curtindo o nosso programa na Barra Funda. Através do WhatsApp também já mando um abraço aqui pra todos os cantores aqui que estão junto com a gente, pra todos que estão assistindo o nosso programa e o pessoal da empresa Loyel. É isso? Mas hoje estão os nomes meio difíceis de seguir, não é brincadeira, não. Eu quero agradecer também a toda a nossa equipe técnica aqui junto com a gente, sempre fazendo o melhor pra você que tá curtindo aí, é. E lembrar mais uma vez, devido ao estresse do nosso programa na semana passada, nós tivemos aqui, eu fiz um chamado a respeito da associação que está acontecendo aí da Todo Poderoso Timão, do Corinthians, né, através da SPR, aquele rolo danado. Então, com muitos e-mails, quase 5 mil e-mails a gente recebeu essa semana já pedindo pra que retornasse desse caso. Então, como a gente aí só fez a chamada, hoje eu vou ter aqui quase no final do bloco do programa, eu vou trazer aqui o Edivaldo, que ele é também um franqueado da Todo Poderoso Timão, e vai falar tudo o que aconteceu aí a respeito da SPR, pra você que é corintiano, pra você que tá nos assistindo, né, você vai entender porque que você paga a cara as camisas também, é uma barbaridade, e tem negro no meio aí, é brincadeira, aqui o negócio férmido, né, então tá bom, tamo lá, deixa eu ver aqui quem tem mais gente aqui, a Matrocares já sacaram outras peças, o meu amigo Simão, ô Simão, obrigado pelo carinho aí, já mandou um abração aqui, tá a Nancy, a Fabiana, o Mareco e aquela turma de Malacabado, lá curtindo a gente, obrigado pela audiência também, tá bom? Mais gente aqui junto comigo, Família Barbosa, obrigado pela audiência, pelo carinho do nosso programa também, assistindo a gente aí em tempo real, através da internet e também pela TV, né? Deixa eu ver quem mais aqui, tem mais aqui o gordinho aqui do... Ah, o Tatão, ô Tatão, daqui a pouco nós vamos falar de vocês aí, viu, fi? Tá bom? Nós vamos descer o cacete dessa turma aqui. Ele é lá de monte alto, tá curtindo o programa também, tá mandando abração aqui pra todos e mando um forte abraço pro artista que tá aqui no nosso programa também, legal. É, Vila Mariana também está a Tereza, ô Tereza, obrigado, hein? Pessoal já tá começando a mandar o WhatsApp aí, pode participar, é muito fácil. É, lembrando que o nosso programa é reprisado aí às quintas e domingo, né, é isso? Às quinta-feira dá 1 às 2 da manhã, de quinta pra sexta, e no domingão dá 7 e meia às 8 e meia da manhã, o Coração Sertanejo também. Então às vezes você tá assistindo no domingo e aqui na quinta, mas o nosso programa ao vivo é na segunda-feira e a reprise é nesses dias aí, que o nosso WhatsApp também arrebentou no domingo cedo, né? E a mulher quase pode ir pra fora de casa, tá? Ah, bárbara! Pô, vamos participando com a gente, mas o bom é isso, tem audiência, senão não funciona, né? Legal! Mandar um abração também pra Marilu Marcelino, também que tá curtindo o nosso programa, né? Tá junto com a gente aí, um abração pra ela. Dona Sandra, o Gil, o Rodrigo, a turma toda também no Jardim Rosa de França. Obrigado pelo carinho também de estar curtindo aí o nosso programa. Vamos trazer mais um, Gil, vai? Vamos trazer mais uma. Agora a gente vai cantar uma música do Almir Sáter e Renato Teixeira, tocando em frente. Vamos lá, pra você matar a saudade aqui no Coração Sertanejo na TV. Ando devagar porque já tive pressa, elevo esse sorriso, porque já chorei demais. E hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. E como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada e eu vou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. E aí, moda boa, tá aí, o Giovanni, como é que é o nome? Gandolfi. Gandolfi. Isso aí, Eduardo. Agora tá aprendendo, né? Então vamos falar mais Giovanni, tá? Vamos, vamos ficar à vontade. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu já fazer aqui uns entrevistas pra você. Eu quero saber, assim, hoje você tá cantando em algum lugar, tá cantando aqui em Guarulhos, São Paulo? Eu canto em Guarulhos, São Paulo e região. Então, nós estamos aí cantando em bares, em festas, em eventos, em velórios, em tudo a gente faz. Até em velório de sogra? Ah, velório de sogra, é o mais animado ainda. E estamos aí tocando na noite, sempre, todas as semanas tem trabalho. Quem quiser ficar por dentro de todas as minhas agendas, é só tá colocando o Giovanni Gandolfi no Face, cantor Giovanni Gandolfi vai tá por dentro lá, tem tudo certinho lá. Quem quiser contratar um show hoje do Giovanni Gandolfi, quiser levar com banda completa? É, só tem que estar em contato com a gente que a gente promove tudo aí, com banda, violão em voz. Tá aí no GC o Facebook, né? Tá aí, cantor Giovanni Gandolfi, você é só você acessar lá, você já pode mandar uma mensagem também, já contrata, já leva a noite. Com certeza, já, já conversa. Isso. Eu, vocês não precisam pagar muito, não. É só dar um litro de cachaça pra mim cantar lá, tá bom. Mas tem que ser de Minas, viu? Senão não presta, tá bom? Então tá bom. É, e deixa eu ver aqui mais alguma coisa. É, CDs. Quantos CDs, quanto trabalho? Então, nós estamos agora preparando um EP, né? Que tá previsto pra sair em outubro, com duas músicas autorais e três releituras. E estamos trabalhando aí bastante, pra gente ter que pagar também o trabalho, né? Esse é o primeiro trabalho que você tá fazendo? Sim, é o primeiro trabalho, esse EPzinho. E os trabalhos temos mais informais, né? Vídeos, áudios, a gente acaba divulgando pelas redes sociais, pra estar mostrando o trabalho, né? Pelo YouTube também, quem quiser acessar também, né? Colocar Giovanni Gandolfi, tem vários vídeos lá. E também no Face, eu posto bastante no Face, no Instagram. Só tá curtindo, pelo nome Giovanni Gandolfi, vocês acham tudo lá. É, só vai achar até que o senhor não pode falar que é casado? Não, não, ainda não, eu sou solteiro, tô muito novo, hein? Eu, quando eu tinha dupla sertaneja, eu perguntava pra mim assim, Conta, mas vocês são casados? Eu falei, não, eu sou casado com parceiro. Legal. Deixa eu dar um recadinho aqui, que tem aqui, curtir nosso programa também. O Alexandre, o Alexandre está em Jundiaí, tá ligadinho o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, né? E deixa eu ver aqui o formato do programa, tal, 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 o que que tá acontecendo aí, tá distante? É, né? Vamos chegar mais perto então. É, tô na rua, deixa eu ver aqui o Edson da Vigiceca, que tá curtindo o nosso programa, através do, 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 tá no telefone lá, no celular, assistindo a gente também, através da internet. Tá vendo que nós estamos ficando chique, nego? É, é brincadeira não, tá vendo? Aqui escreveu, não leu, é o, é o palco meu. Fala Edu, Alexandre de Jundiaí, da associação, um abraço e bom programa a todos aí, uma oração, obrigado pelo carinho, Alexandre curtindo a gente também. O Marcelo também, que é o 056 da Cooper Guarulhos, né? Também está curtindo o nosso programa com a família, obrigado. Um abração aí ao vereador Guti, obrigado Guti, pelo seu carinho, tá mandando abração pra gente aqui, né? E tá ligadinho com a gente. O Cristiano também na TV, as MIG, obrigado pela audiência, mandando pra gente também. O meu amigo Vespa lá, que é da Band, ai, Band Vale, obrigado. Samuel Gonçalves, da Rádio Tupi AM, no 1150, todo dia de manhã das 6 às 9, você não pode perder o programa do meu amigo Samuel Gonçalves, também lá. Um abração pra ele aí. Aí temos aqui o pessoal da Rádio Capital, lá o meu amigo Paulo Lopes, um abração pra ele. O Marcão, Cleito, Edson, a turma toda aí, mandando mensagem pra gente. É muito fácil participar. O Rogério também tá curtindo o programa, muito obrigado pelo carinho. Rogerão, paizão aí, todo mundo aí, obrigado pelo carinho e pela sua audiência, viu, negão? Um abraço aí, tá? Continua com a gente, não saia daí não, porque aqui o sucesso não pode parar. Bom, quem quiser curtir o nosso programa, é muito fácil. Através do Facebook também você acessa tudo o que acontece aí, eduardolivoura, arroba r7.com. Você também acessa o nosso programa, através do Facebook, do YouTube, tudo isso e muito mais e as melhores informações. Se você tem uma empresa e quer participar apoiando com apoio cultural ao nosso programa, é muito fácil. Ligue agora 947482110. 947482110 e você vai apoiar o nosso programa também. A gente vai ter o carinho de divulgar a tua empresa, o teu produto, através aqui da TV Guarulhos. Tá bom? Chique demais! Eu vou pra um rápido intervalinho e volto já já. Segura aí! Ótica e fábrica Estela Mares, a ótica da família Guarulhense. 47 anos de tradição, com bom atendimento e qualidade. Temos lentes, armações, lentes de contatos, nacionais e importadas. Cobrimos todos os orçamentos. Somos especialista em lentes Varilux. Faça seu orçamento sem compromisso. Endereço, Avenida Tancredo Neves, 759, próximo ao Poupa Tempo. Telefone 2229-0225. 2229-0225. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 16 horas. Ótica Estela Mares, a ótica da família Guarulhense. Restaurante do Gaúcho. Servimos almoço de segunda a sábado, das 11 às 15 horas, com delicioso churrasco gaúcho. Temos marmitex na promoção, o melhor preço da região. Entregamos em delivery, marmitex com pratos do dia. Rua Brasilina, 91, telefone 4386-2080. 4386-2080. Falar com Carlos ou Diana. Alugamos para festa com buffet ou para reuniões. Restaurante do Gaúcho, no centro de Guarulhos. Belo Pizzaria. O sabor e o prazer ao forno. Venha saborear as nossas deliciosas pizzas, esfijas, porções e lanches. Em um ambiente super amplo e aconchegante, com piscina de bolinhas, para as crianças. Traga sua família e amigos e sinta a verdadeiramente o sabor e o prazer ao forno. Horário de funcionamento. De domingo a quinta-feira, das 18 às 0h30. De sexta a sábado, das 18 às 1h30. Delivery. Rua Vanderlei, Leite de Lima, 2226, no Jardim Moreira, em Guarulhos. Belo Pizzaria. Ligue 2457 8747 2457 8747 ou acesse o site www.belopizzaria.com.br Beleza, estamos de volta aqui para o Guarulhos, canal 3. E você que também está acompanhando aí, através da internet, tvguarulhos3.com.br Você acessa o nosso programa também, em qualquer parte de São Paulo, em qualquer parte do Brasil. Ligadinho comigo aqui, na melhor, né? Deixa eu ver aqui que tem muita gente mandando um recado para a gente aqui, através do WhatsApp. O Alex Queca também, lá da Vila Medeiros, está curtindo o programa, obrigado pelo carinho. A Marcela Marcelino, mandando abração ao pessoal da Barzalandia, isso? Barzalandia, Vila Medeiros. Tudo bem, está curtindo o programa também lá. Obrigado pelo carinho. Pessoal aí que está mandando para a gente aqui, deixa eu ver mais. Estou curtindo o programa na internet, tvguarulhos, e curtindo o Giovanni. É a Dacilene de Guarulhos. Obrigado pelo carinho, mando abração para você, Vila Medeiros. Tá bom? Tem um monte de gente participando aqui. É que se nós for falar para todo mundo aqui, nós ficaríamos umas três horas. É uma barbaridade. Manda um abraço para o senhor Pepe. O meu amigo Alexandre, ele está... É isso? Ah, sim, o Alexandre está em Jundiaí. E esse aqui é o Tatão. Ah, o Tatão, marvado. Obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Manda um abraço para o senhor Pepe, que também está curtindo o programa lá. Obrigado pelo carinho pessoal todo aí, de Monte Alto, é isso? Curtindo o programa também. Legal? Eu quero dar um recadinho falando para você da Belo Pizzaria. O sabor e o prazer ao forno, vocês não têm como deixar de saborear uma deliciosa pizza lá na Belo Pizzaria. Tá bom? O horário de funcionamento das 18h até as 0h30 de domingo até quinta-feira. E de sexta, sábado, às 18h até 1h30 da manhã. Você tem lá o delivery também. Rua Vanderlei, Leite de Lima, 22, Jardim Moreira, em Guarulhos. O telefone é muito fácil, 2457-8747. Acesse aí, www.belopizzaria.com.br. Pizza boa é lá na Belo Pizzaria. Bom demais, hein? Estou recebendo também aqui. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde. É um prazer imenso falar contigo aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar do que está acontecendo aí com os franqueados da Todo Poderoso Timão, é isso? Com certeza. Bom demais. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo legal aqui. Deixa eu falar aqui que tem mais gente aqui. A dona Nadine Souza. Obrigado pelo carinho também. Curtindo o programa Coração Sertanejo. Vamos trazer mais um modão, Edivaldo? Vamos trazer mais um modão. Vamos cantar uma música assim do Chitãozinho Choró, Meu Dispaste. Essa aí dá para o cara tomar um e esfregar a cabeça da parede. Eita. Eu sou fã demais da conta. Vamos lá, vamos dar um abração para o Márcio também, Tanate. Vai curtindo a gente esse cavalo. Vai! Vamos assim. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo Eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto para manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais para fugir do seu contato Estou apaixonado por você Ei, moda boa, viu, nego? Não é brincadeira, não. Você ouvindo umas modas dessas aí, o caboclo Satear com o dozói dele, né? Se o cara estiver meio apaixonado... É, vai machucar, hein? Vai machucar essa aí. Machuca bem demais da conta. Então você que está aí, você que tem o seu restaurante, você que tem a sua casa de show, Se você quer contratar aqui o Giovanni Gandolf É muito fácil, é só você entrar no Facebook, né? Colocar aí Giovanni Gandolf, é isso? Isso aí mesmo, né? E vai acessar no YouTube, na internet No Instagram, né? A gente tem que ver. Isso. Eu já costumo falar que se quiser me achar É só ver minha sogra, viu? Aquela ali cagueta, eu tudo quanto eu tenho jeito. É uma barbaridade. Mandar um abração para a sogra, velho, Está curtindo o programa lá também. A Dayana, a Duda, um beijão para a Duda. Ei, Duda! E também a Cristiane Demoura também, Que a nossa produtora também está nos assistindo lá. Ainda bem que a família assiste nós em peso, né? É isso que é bom, né? Pelo menos meia dúzia em peso, né? Legal demais. Eu quero dar um recadinho mais uma vez aqui. Mandar um abração ao pessoal que está curtindo a gente. Nadine Souza, né? Tem muita gente aqui mandando um abraço. E eu quero ver aqui, deixa eu ver... A Vivian, a Vivian manda um abraço para o Beto também, Está curtindo o programa. O William, Zé Luiz. O William era o 288 lá da Guarucop, né? Em Guarulhos, no Pato da Guarucop. Um abração a todos os taxistas, né? Que estão curtindo o programa. Eu quero mandar um abração para todos os taxistas de Guarulhos também. Lembrando que... Sexta-feira agora era para ter saído no Diário Oficial A respeito dos novos alvarás. E também do remanejamento para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Dos taxas de Guarulhos. Que essa briga está aí, não termina nunca. E agora eu acho que vai virar agora, viu? Eu acho que agora o nosso prefeito resolveu resolver esse problema aí. Parece que na próxima sexta-feira agora sai aí o edital lá no Diário Oficial para as novas vagas, os novos alvarás e também para o remanejamento. Graças a Deus a prefeitura lembrou da gente. É brincadeira, não. Mandar um abração também para o meu amigo Wagner Freitas. Ei, Wagner. Lá na Secretaria de Esporte. Também está sempre curtindo a gente. Obrigado pelo carinho aí, viu? Continua comigo. Não sai daí, não, seu cavalo. O Robson também, presidente do sindicato dos taxistas de Guarulhos. Também está curtindo o programa aí. Muito abraço para você, viu, negão? Então, chique demais, está com a gente, então está bom demais da conta. Eu vou trazer mais uma música para você curtir enquanto isso, né? Você já está quantos anos já nesse ramo das modas aí? Como é que está? Então, eu canto desde criança, Wagner. Mas profissionalmente já vai fazer seis anos. Seis anos. Eu estou com 22 anos agora. Comecei aos 16 profissionalmente, tocando em barzinhos e etc. Continuamos até hoje, né? Quando é amor, não tem jeito mesmo, né? O único problema disso tudo é que, às vezes, o cara que é o comerciante ou que é aquele cara que vai com o contratante, não valoriza, né? É difícil. Às vezes eu falo isso aqui, sempre falo no programa. Eu já cantei dez anos já da minha vida aí e eu acho que, não posso dizer que foi perdido, mas a gente tivemos rádios grandes, tivemos vários lugares. Só que aquele negócio, hoje em dia que manda é o cascaio. Se não tem um cascaio, né? É complicado, né? As maiores mídias hoje fecham a porta para qualquer coisa, a não ser que entre o cascaio primeiro. Por isso nós temos, graças a Deus, a TV, que nem a TV Guarulhos, que é uma TV que abre as portas aí para toda a grande São Paulo, para toda Guarulhos. Isso é muito importante, principalmente para nós aqui, os artistas que chegam para participar do nosso programa, né? E primeiramente também agradecer imensamente a você pela oportunidade, te anuncia a todo mundo, as pessoas que acompanham o meu trabalho e estamos aí na luta. Estamos firme, né, Fê? Estamos firme. Com a fé em Deus e... Você faz que nem uma dupla que chegou no meu programa. Falou assim, ó, se você contratar meu senhor e for a mais 200 quilômetros, 100 eu vou a peca para pagar a promessa. Já dá uma economizada, né? Então tá bom demais. Deixa eu ver aqui quem tá mandando alô. Alô, eu sou Alessandra. Deixa eu ver aqui. Esposa do Júnior, primo do Giovanni. Parabéns pelo programa e muito sucesso para você, Giovanni. Tá mandando abração pra você aí, ó. Tá bom. Pra onde vai dar conta. Deixa eu ver mais, tem mais aqui. Deixa eu ver. Tá lá lá. Tia Silvana e o tio Hélio também, da Perua Escolar. Lá no Parque Continental 1, em Guarulhos. Obrigado pelo garinho. Forte abração aí também por estar acompanhando o nosso programa. Tá bom? Gente, daqui a pouquinho vocês não vão perder aí, né, os últimos 10 minutos do nosso programa. Porque a gente vai trazer aqui o assunto que foi falado na segunda-feira passada a respeito dos frangueados da Todo-Poderoso Timão. Tá uma bagunça danada. A SPR tá aí também combatendo e batendo e batendo e agora resolveu arrumar provas. Mas, na verdade, pelo fundo da coisa não tem nada, né, né? E é aquele negócio. Então, você que é torcedor do Corinthians, você que tá aí curtindo o nosso programa, né? Você não vai me comprar uma camisa escrito Corinthians sem o H. Por exemplo, porque já houve isso aí nas lojas. É uma coisa ridícula do mundo, né? Você já pensou? Você é corinthiano, não. Não, eu não sou corinthiano. Você não é corinthiano, mas se a pessoa você comprar, que time que é o teu? Eu sou São Paulino. Aí você vai comprar uma camisa do São Paulo Futebol Clube, chega lá, tá? Só o A e o O. E aí? É, aí é difícil. Aí fica meio... É complicado, né, Ney? É. Não é brincadeira, não. Além do mais, as lojas oficiais, as franqueadas mesmo, estão vendendo pelo preço que é passado pra ser vendido, que é tudo seguido às regras, né? Mas se você sobe duas esquinas pra cima, você tem lá uma camisa do mesmo jeito pela metade do preço. É, aí é complicado, né? E aí os caras querem que os meus amigos vão sobreviver como? Gente, acorda pra vida. Alguém tá metendo a mão na grana aí, né? É. Não é barbaridade. Vamos cantar mais um rodão, então? Vamos assim, vamos lá. Vamos buscar um pouquinho mais atual. Um grande sucesso do Vitor e Léo. Tem que ser você. Tem que ser você. Vamos curtir. Aqui o Coração Sertanejo. Um dia os seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer Neném, 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 esse Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Neném, 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 eê Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender Ai meu Deus do céu, vou te contar, viu Esse programa de tarde, na segunda-feira, o homem traz umas modas dessas aqui E aí você já tá com vontade de saudade de voltar pra casa pra pegar É, aí fica difícil Pra ficar lá com a mulher do ladinho Com a mulher do ladinho, é Isso, faz um cafezinho agora É, bom demais Então tá bom Deixa eu mandar um alôzão aqui O pessoal da cidade de Baruweiri Também curtiu nosso programa Ligou pra gente aqui, né Obrigado, o Sidney Rocha Ô Sidney Rocha Ele é filho do seu Aloysio, lá de Baruweiri Rapaz, esse camarada aqui, esse Aloysio de Baruweiri Ó, pra você ter uma ideia, né Que a gente mandou através, uma divulgação através do Face E ele é da cidade de Baruweiri Foi aonde eu comecei a cantar lá na cidade E o primeiro violão que eu ganhei Que foi um tonante azul e preto Aqueles violãozões você conhece, né Ah, aquele é clássico, né É, aquele é coisa de louco E eu ganhei do seu Aloysio Que ele trabalhava na antiga, lá Antiga Light, né Depois virou Eletropaulo E agora já mudou pra EDP Então, seu Aloysio Lá de Baruweiri Obrigado pelo carinho Um abração a todos de Baruweiri aí Manda um abração lá Curtindo nosso programa também Tá bom? Chique demais aí Você pode participar comigo Deixa eu ver mais aqui Tem mais gente mandando um recado aqui O Edson também está assistindo O nosso programa pela internet Manda um alô lá pro Lucas Pro Matheus e pra Kelly Obrigado, um beijão pra vocês aí Continua com a gente aqui Pessoal do Colégio Canadá Muito obrigado pelo carinho E eu quero aproveitar também Mandar um abraço especial aqui Pra um grande amigo da gente Que é o Marquinhos Lá da Multipão Alô Marquinhos da Multipão Um abração pra você Conta com nós aí, viu, nego? Tá bom? Você vem fazendo aí Um trabalho sensacional No teu bairro aí Ajudando as pessoas E a gente só tem a agradecer você É difícil encontrar pessoas assim Que nem você, viu, negão? Um abração aí O Marquinhos lá da Multipão Ei, cavalo, velho Vende pão pra todo mundo lá Não é brincadeira não, viu? Dá pra mandar umas rosquinhas de milho Pra nós aqui Que nós estamos numa fome de gramado, viu? É, se ver uma boa Então, tá bom Deixa eu ver aqui Tem mais gente mandando Vamos lá Rapaz, esse negócio aqui Funciona bem, né? É, tá legal, né? Fazer que nem a moto Essa técnica de ecologia Fazer que nem o caipira Né? Olha lá Mandando um abraço aqui Pro meu pequeno Pedro também Tá curtindo o programa lá O Pedro de Moura Hoje ele deu furo com nós Hoje o Pedro de Moura Deu furo com o Pedro de Moura? É, deu Foi fazer um show Aquele cavalo Largou nós pra trás É, lá Foi pra escolinha hoje Então não tem jeito, né? Tá certo Também tá no caminho da música também, né? Também tá no caminho da moto Acho que vai O que eu não conseguir Quem sabe ele consegue, né? Ah, se Deus quiser Entendeu? Falei pra ele Pelo amor de Deus Cando de leite Você não se ligava com a minha vida É Legal É, deixa eu mandar mais um alô aqui Falando pra vocês mais uma vez Olha, gente A Ótica Estela Mares Ótica e Fábrica Estela Mares Tem uma promoção imperdível lá pra você, viu? Se você fazer uma compra Acima de R$150 Você vai ganhar um cupom Pra você ganhar Uma linda bicicleta aí No final O sorteio pra você lá Na Ótica Estela Mares É uma promoção imperdível Tá vendo? Comprou acima de R$150 Ganha a bicicleta lá Tá bom? Chique demais Seu Ives Tá falado? Tá tudo certo aí? Então tá bom Se nós ganharmos a bicicleta Eu traio pra mim Que eu preciso emagrecer Pelo menos uns 30 quilos Que as camisas estão perdendo tudo Tá, nego? Tá bom? Então deixa eu mandar um alô aqui Tem mais gente mandando aqui pra gente O sucesso não para O Vinícius do Ponto de Taxi da Vila Galvão Manda um abraço aqui Pra todos que estão curtindo o nosso programa Ê menino, hein? Programa gravado e ao vivo Tô assistindo Beleza demais Tem mais gente aqui Deixa eu ver quem é Oi, boa tarde Gostaria de parabenizar esse programa Que é maravilhoso E depois parabenizar esse guerreiro Que é o Edivaldo Todo poderoso timão Da Vila Matilde Não, não mede esforço A defender esse time Que é o Corinthians Ainda bem, né? Porque senão ele não vinha aqui não Tá bom? Não é o time Como é que ele colocou aqui? Não é o time É assim A franquia Da SPR Que não dá suporte A esses guerreiros Parabéns a todos aí Alexandre Gromes Suprente do deputado federal Do PTB Conte com o amigo Qual é o nome do deputado aí, meu filho? Pode falar aqui Que aqui no ano Não tem que escrever Eu não leio o analfabeto, tá? Nós estamos aqui pra ajudar E pega o deputado também Dá a força pra esses homens aqui Com os caboclos lá Tá agindo errado aí Não é brincadeira não Eu vou trazer mais uma música aí, então Vamos lá? Vamos trazer mais uma música aí Com o meu amigo Giovanni Gandolfo E já vou voltar aqui Com o meu amigo Edivaldo Pra gente bater aquele papo sensacional aí Vamos de Jorge e Matheus assim Aumente o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar é sempre Onde você está E a luz nunca se apaga Juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E alguém para amar O aepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som Pra ficar bom Pra ficar bom a nossa festa E a nossa música E a nossa música vai começar E a nossa música vai começar A nossa música vai começar A nossa música vai começar Beleza, Thaís, Giovanni Gandolfo comigo, ao vivo e a cores, aqui pela TV Guarulhos É o programa Coração Sertanejo da TV, eu e o Eduardo de Moura Trazendo sempre o melhor da música sertaneja pra você curtir Mandar um abração também pro DJ Taral, tá curtindo o programa lá? Ele tá mandando um abração aí pra todos que tá show, beleza? E se você tem uma festa de casamento, um evento, quer contratar um DJ aí? Entra aí no Facebook também, coloca DJ Taral, você vai achar ele lá E vai contratar um serviço sensacional, que ele vai fazer um trabalho sensacional pra você também, tá bom? Tem mais gente aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais gente Caramba aí que tem nego aqui, rapaz Manda um beijo pra Ana Clara, Matheus e Duda, da Cidade Patriarca Obrigado pelo carinho e pela audiência, um beijão pra vocês aí Continue comigo aqui, toda segunda-feira, das 15h às 16h ao vivo, tá bom? E aí nós temos a reprise na quinta-feira, da 1h às 2h da manhã E no domingão, bem de manhãzinha, 7h30, um encontro marcado comigo também aqui Você que tá curtindo aí o nosso programa, as nossas reprises Então quer dizer que você vai cantar três vezes, tá bom? Ah, então bora, isso é bom, demais, vamos cantar Giovanni, eu só tenho a agradecer a você Muito obrigado a você, Eduardo, pelo espaço, meu E dá um tempinho aí que eu vou botar fogo do outro lado aqui E daqui a pouco você volta cantando uma pra encerrar, tá bom? Chico demais! O sucesso não para não, então eu tô recebendo aqui o Edivaldo Oi, Edivaldo, boa tarde, Edivaldo, tudo bem? Boa tarde, Eduardo Tudo certinho? Quase lá Tá quase lá, o negócio tá pegando fogo, hein, nego? Muito, hein? Já palha aqui Então tá aqui, nós temos aqui um questionário pra te fazer Aí eu espero que você possa responder aí a maioria das nossas perguntas A respeito do que tá acontecendo com vocês, franqueados Aquele rolo que tá acontecendo todinho aí, né? Que nem aqui a primeira pergunta que eu vou trazer pra você Se os problemas enfrentados pela associação são problemas apenas dos associados Ou é de toda a rede? O que você acha a respeito disso? Em geral, né? Em geral, né? Existe... Eu tô na rede dois anos e quatro meses O que eu sou eu pra falar da instituição Corinthians? Eu sou um torcedor Simplesmente um torcedor Que decidiu após um problema de saúde, né? Em 2011 fui diagnosticado com câncer Que eu deixei uma vida pra trás com 80 funcionários, uma confecção Pra investir num sonho, né? Que esse sonho tá virando um pesadelo Acabou virando um pesadelo, né? Virou, virou Com a relação da SPR com os franqueados Ela dá suporte aos associados? Nunca vi Nunca viu isso? Nunca Você atravessa uma loja de esporte a 500 metros da minha loja Tem produtos da própria SPR Vendendo, concorrendo conosco Não recolhe royalties pro clube, nada É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Às vezes a pessoa... A própria loja do Corinthians Que é a franqueada todo poderoso de mão Vendendo a camiseta de um preço E vai no concorrente lá que não tem franquia Não tem nada E o cara tá vendendo ali Bem mais barato que vocês Todo momento Todo momento Rapaz, o negócio tá complicado Que você que tá curtindo nosso programa Agora tô aqui? Beleza Então tamo aqui Eu quero falar Porque é o seguinte Eu acho que tá tendo assim Uma falta de desrespeito tão grande Dessa franqueadora Que é a SPR Eu quero aproveitar E pedir aí o povo Ao presidente do Corinthians Pessoal do Corinthians Esporte Clube Que é um time Que não é um time pequeno É uma coisa de louco Eu acho que vocês também Tem que ajudar Esse pessoal que é franqueado Porque E além de vocês ter pedido A auditoria já na SPR Tá vendo Alguma coisa errada tá aí Então eles tão procurando Agora entrar nas lojas Pra fazer um levantamento de estoque Aquele negócio todo Pra quê? Eu, na minha opinião Eu acho que eles tão querendo Na realidade É colocar a responsabilidade E vocês são franqueados Porque vocês tão comprando errado Porque vocês não vendem Então Mas a história não é bem assim A coisa não é bem assim Então eles postaram no Estranet Que a decadência Que tá tendo aí de lojas Aí de 130 lojas Chega a 80 Que é má administração Ou a economia O mercado nosso é específico Se eles der condições Pra nós suporte A economia tá tão ruim Que todo jogo Corintiano Lota o estádio Então quer dizer Eles tão atrapalhando E dando transtorno Não só aos franqueados Como os torcedores também Que acabam pagando Num produto superfaturado Quer dizer Eu vou dar um exemplo De uma O Corinthians fechou com a Fox Lá com a Rede Simpson Veio uma De volta às aulas Mochilas Mochilas que eu paguei à vista R$99 Para vender a R$194,90 O Armarinhos Fernandes Estava vendendo a R$99 Parcelando em 18 vezes Quer dizer O preço que eu paguei Como nós vamos Ficar no mercado Não existe Então na realidade É complicado Então na realidade Vocês querem fechar a franquia É isso que vocês querem fazer Não tentam Você vai no Armarinhos Fernandes E tem uma por quanto? Por R$99,90 Isso eu fiz Eu fiz um desconto Eles deixam nós dar desconto De 5% no dinheiro à vista Eu dou mais de 20% Mesmo assim Está pagando a mais O cliente estava pagando a mais E eu não pego mais Esse produto com o fornecedor Não pego mais Não pego É complicado Senão não tem jeito Bom O senhor é um associado Da AFPT Que é a Associação Federativa Do Poderoso Timão Correto? Correto Associação de Flanqueados É isso? Exato Poderoso Timão Após a sua decisão A associação E também a SPR Ele chamou para alguma conversa Alguma coisa? Na verdade Teve uma reunião lá Que eu dei a caraba a bater No dia 17 do 6 Não 16 do 7 Inclusive Estava a presença De membros do Corinthians Lá também Nessa reunião Foi postado Algumas coisas Que eles dizem E ajudam a nós E nada Até agora Quer dizer Após a reunião Me levaram para uma sala Seu Pepe Junto com o Pedro Pediu para mim Fazer um e-mail Para falar que eu estou saindo Da associação Eu falei que não Que eu estou pedindo suporte lá Me deu um sermão Na verdade E eu falei que não Que eu quero ver suporte Eu estou brigando Então na realidade Eles prometeram suporte Para você Mas para você se desligar Da associação Exatamente Eu falei que eu estou Na briga com todos Que ali acima de tudo Eu sou um torcedor Corintiano também E após essa reunião De tudo acontecido Na SPR Você continua Na associação ainda ou não? Está desligado? Meu nome está lá Não acompanhei esses últimos Só que teve uma outra reunião Agora dia 19 do 8 Que eu fui barrado na SPR Por ele saber Que o meu nome Faz parte da associação Aí você não teve acesso Foi barrado lá O seu André Gigo Que é diretor lá da SPR Estava passando no momento Pediu para o Silvio Pediu para o Silvio Me acompanhar até A sala Juntos os tranqueados Passando Vendo aquele constrangimento Na porta Que eu estava passando Inclusive na hora Que eu entrei na sala Pediu para me dar O meu celular Meu Nextel Para eles Quer dizer A gente ainda Se passa como bandido É Daí dá para entender Que na realidade Ele não queria que você Pegasse nenhuma informação lá Isso É Acho que eles iam falar Alguma coisa Que os outros Não podiam escutar Nessa reunião na SPR O senhor ou qualquer outro Franqueado que estava Na reunião Foi obrigado a fazer Ou assinar alguma carta Ou e-mail Contra essa associação Pediu para mim Para fazer o e-mail Mas não fiz Não foi feito Não foi feito Eu pedi para eles Primeiro mostrar o serviço Dar o suporte Que não tem na rede Fica bloqueando o lançamento Sai vendendo Concorrendo com a gente Lealmente pela internet Quais as promessas Que lhe foram feitas Nessa reunião Ele pediu Eles Disse eles Que iam acatar O que estava Em pauta da associação Que é vários Pedidos ali Não é absurdo É coisas que Iam ajudar A própria torcida Como os franqueados Para sair dessa aí Que está Tipo um holocausto Na rede Aquela Massacre massa Na rede Na verdade As mesmas Não foram cumpridas Que nem você falou Não Pessoal da SPR Também Então está De brincadeira Inclusive hoje Antes de vir para cá Fechei minha loja Porque a condição De trabalho É precária Mandei funcionários Embora Para você ver Eu tive uma empresa Com 88 funcionários Inaugurei a loja Com 4 funcionários Fora eu e minha esposa Hoje está eu Minha esposa E minha filhinha De um ano Trabalhando lá Porque nós temos Que diminuir custo Para sobreviver Aluguel alto É isso tudo E Antes de eu Vim para cá O seu Silvio Junto com o João Agodoaldo Lá da SPR Esse seu Silvio Esse Clodoaldo É funcionário da SPR Foi até a loja Para perguntar O que está acontecendo Até achei Falei Acho que Soube de alguma informação Que eu estaria no programa hoje Bom pessoal Eu quero falar para vocês também Que aqui nós estamos Aqui democrata também Estamos abrindo aqui O espaço para os franqueados Da Todo Poderoso Timão Mas vocês que é da SPR também Tem o direito de resposta Pode entrar em contato Com a produção do nosso programa E a gente vai trazer vocês aqui também Para mostrar o lado de vocês Mas que pelo que eu estou vendo O lado não está muito bom Para o lado de vocês não Há quanto tempo O senhor está na franquia? Dois anos e quatro meses Dois anos e quatro meses Nesse período todo Alguma vez os franqueados Tiveram acesso A prestação de contas Do fundo de promoção? Que eu saiba não Nunca teve? Nunca Com relação aos REUTS Cobrado pela SPR Sempre foi emitida Essa nota fiscal? Eu agora Ultimamente De três notas Que eles mandam lá Vem só uma nota para mim Então de três notas Que é feita Vem uma só Uma fundo de propaganda Uma Corinthians E uma eles Só vem uma nota Para a minha loja Agora Que antes eu nem recebia As programações De compra de produtos São feitas Com quanto tempo De antecedência? Vou dar um exemplo Agora que é frustrante Que eu estou vivendo agora Vai ter um lançamento Da camisa Da Nike Do terrão A camisa três Essa camisa É feito um pedido Com antecedência De sete meses Às vezes até mais No caso de agora Eu paguei o pedido Levantei com parentesco Meu Para mim Nunca tive um lançamento Na minha loja Paguei antecipado Para ter o pedido lá Responsáveis Pela SPR Nike Enfim Todos eles Mandaram uma nota Para mim Por e-mail Dizendo se dá Para substituir o produto Porque não tem alocado Só que engraçado Que sábado Eu abri o site Meu Timão Eu até tenho um comentário Lá Quem quiser ver Lá tem Edivaldo Lá Eu até comentei Porque é o seguinte A Nike já saiu vendendo A nossa frente É injusto isso aí Desleal Como nós vamos ficar no mercado Vamos quebrar as lojas É na realidade Estão dando uma concorrência Desleal com vocês Com certeza Bom a respeito disso aí Agora apesar dessa antecedência O prazo de entrega É respeitado certinho Nunca foi Nunca foi Nunca recebi Até as programações Nunca chegou na minha loja O que eu pedi Em alguma data Comemorativa Assim tipo Dia dos pais Dia das mães Dia das crianças Natal As lojas ficaram Sem receber mercadoria Sim E vou dar um exemplo Do seu Pepe Com o Pedro Que é os donos da SPR Pai e filho O que aconteceu Nessa salinha Que eles me chamaram Fechou a porta E eu estou com uma pendência Por causa deles Mas esse seu Pepe Não é esse que mandou O recado para nós aqui Ó seu Pepe É isso Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ah Ah mandou um abração Para ele lá O seu Pepe Então o que acontece O seu Pepe Não ia meter o pau No seu orguê Tá louco Independente da dívida Que ele falou para mim Que aquilo ali é lucro cessante Eu perdi Não estou contando lucro cessante Eu investi muito nessa rede E não tive até agora suporte Ele falou Vou te liberar um X Valor X Para o dia dos pais Chegou o dia dos pais Não receber mercadoria Quer dizer O cliente passa na loja Vai chegar A gente fica lamentando Toda hora É que está para chegar Está para chegar É que vocês estão Não se explicar Porque vocês estão Dando a cara tapa ali na frente Cara para bater Toda hora Todo momento A gente são Uma peça de ferro Até porque Muitos experimentam A mercadoria no nosso vestiário Da loja E compra A internet Que sai mais barato Acaba com a gente Então quer dizer Tem que ter padrão Isso aí Tem que ter o preço Tudo igual Bom O que ocorreu na semana passada Quando o senhor chegou na SPR Para uma reunião Que foi o que você respondeu agora Que o pessoal te bloqueou Deixou você subir Na hora que eu estava entrando Com outro franqueado Que também é Falta de ética Ficar falando o nome Sim, sim Mas eu estava entrando Na presença de outros Tudo O segurança me falou Tem alguém na Vila Matilde Eu falei Sou eu Vila Matilde Então o senhor Pepe Disse que não é Mas por que? Não tem explicação Ele falou Que vai barrar você aqui Nisso vinha vindo o diretor Que é o André Gigo Conversou com ele Tudo Falou Espera um minutinho Até falei André Gigo Estou vendo que vocês Não querem solução Isso que é problema Ele subiu E veio o Silvio Me acompanhar até a sala Que foi onde recolheu O meu celular Nextel Para a reunião Agora O porquê recolheu Achou que ia gravar Alguma coisa Que não deveria ser O pessoal saber No mínimo é isso Divaldo Eu só tenho a agradecer Você por participar Do nosso programa Também agradeço Espero que esteja aberto Para vocês aqui A hora que vocês quiserem O pessoal aí Da Tudo Foderoso Timão Tudo franqueados E lembrando mais uma vez Em falar em nome Do seu Pepe Que é um dos diretores É o dono da SPR O senhor também tem aqui O espaço O senhor quiser se manifestar Fique à vontade Traga para a gente Aqui tudo certinho Que a gente vai poder Falar também Tá bom Eu quero agradecer Então a vocês Que estão curtindo Nosso programa Você que ficou Na minha audiência O nosso programa É assim Hoje nós trouxemos As modas sertanejas Temos a polêmica E o nosso programa É assim O negócio pega fogo mesmo Tá bom Giovanni Giovanni Gandolfo Vamos encerrar Se você precisar Manda a mensagem Manda a mensagem Para a gente O e-mail Que a gente Desce a borracha Tá bom Vamos cantar Vamos cantar então Vamos embora então Vamos dizer Que eu te dou Amém, seus braços te passam sonhar, mas nem amanheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Beleza, eu só tenho a agradecer você pelo carinho, pela audiência, prometeu voltar na próxima segunda-feira às 15 horas, se Deus quiser, a Silvia Viti. Agradecer mais uma vez a nossa direção aqui, o Fernando Bauru e a toda a equipe ali, o João, o Júnior, o Brian, também o Netão, o Fabião, a turma toda aí. Obrigado pelo carinho e só agradecendo vocês aí pelo carinho com o nosso programa, tá bom? Então, lembrando que no próximo segunda-feira às 15 horas, eu vou estar aqui ao vivo e a cores com vocês, trazendo tudo que há de melhor da música sertaneja. É isso aí, Luanão, muito prazer, foi com Deus. Obrigado, e quando sair o CDzão, roda aqui. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, e assim o permitiu. Até mais. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida, o meu ouro não tem valor, meu rival.